Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui trazendo mais um cover, um clássico do Coldplay Vou tocar na sanfona, seguindo aquela ideia que a gente já comentou em alguns vídeos De explorar sanfona em outros estilos, que não seja horror, não seja vaneira E espero que vocês gostem Compartilhem o vídeo, deixem seu like Enfim, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações Comentem e bora crescer pessoal Chegar a 10 mil, se Deus quiser E sempre procurando trazer música boa para vocês, tá bom? Compartilhem até com quem não gosta de sanfona Quem sabe alguém aprende a gostar de sanfona, você também Então vamos de música, chega de falar E aí 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 Valeu Valeu E aí E aí